Então, dando sequência à aula de filosofia especificamente sobre o tema da política e mais especificamente ainda sobre a política na história, daremos sequência à aula de número 2, que na verdade é a aula que tratou um pouco sobre a história da política, no que se refere à filosofia grega, a filosofia de Platão e de Aristóteles. As influências de Platão e Aristóteles no terreno da reflexão política foram marcantes, tanto na Antiguidade quanto na Idade Média. Na Idade Média, a gente sabe que houve um resgate das filosofias de Platão e Aristóteles por parte de Santo Tomás de Aquino e Santo Agostinho. A ideia de que a política tem como objetivo bem comum, que em Platão seria a justiça e em Aristóteles a vida boa e feliz, ela orientou grande parte da reflexão política na Idade Média. Entre os filósofos da Roma Antiga, a gente também poderia citar o Cícero e o Sêneca. A teoria política passou a privilegiar a formação do bom príncipe. O que seria esse bom príncipe? O cara educado de acordo com as virtudes necessárias ao bom desempenho da função administrativa. Na prática, essa tendência não foi muito vigente, mas na prática isso não ocorreu. Na Idade Média, com o desenvolvimento do cristianismo, teve a queda do Império Romano, a igreja se consolidou primeiramente com um poder extra-político. Santo Agostinho separava, por exemplo, a cidade de Deus, a comunidade cristã, da cidade dos homens, a comunidade política. Então havia já uma separação. A gente sabe que Santo Agostinho tem uma influência platônica muito forte. Depois, ao longo da Idade Média e em parte na Idade Moderna, ocorreu uma aliança entre o poder eclesiástico e o poder político. E como a igreja católica entendia que todo poder pertencia a Deus, surgiu de ideia de que os governantes seriam representantes de Deus na Terra. Então essa união de igreja e Estado, ela influenciou muito o conceito de política. O rei passou a ter o direito divino de governar. Assim, embora a relação entre o poder temporal dos reis e o poder espiritual da igreja tenha sido um grande problema durante a Idade Média, de forma geral persistiu a ideia do governante como um representante de Deus. E a concepção de monarquia como forma política mais natural e adequada à realização do bem comum. E essas principais formulações teóricas, em defesa do direito divino dos reis, elas surgiram na época moderna, propostas, por exemplo, por Bossuet e Baudin. Maquiavel é um filósofo italiano que foi considerado o pensador que fundou o pensamento político moderno. A gente, todo mundo já ouviu falar na obra O Príncipe. Ele desenvolveu uma filosofia política e um quadro teórico completamente diferente do que tinha até então. Antes nós tínhamos até aquela ideia da figura do bom príncipe. Mas Maquiavel vai mostrar outra vertente. O pensamento antigo, a política estava relacionada com a ética. Na Idade Média, a ideia permaneceu. Só que aí acrescentou os valores cristãos. O bom governante seria aquele que possuía as virtudes cristãs e as implementasse no exercício do poder político. Maquiavel observou, porém, que havia uma distância entre o ideal de política e a realidade política da sua época, como a gente falou, Gurinha mesmo. Ele escreveu esse livro, O Príncipe, com o propósito de tratar da política como ela se dá, sem pretender fazer nenhuma teoria política ideal, mas ao contrário, compreendendo e esclarecendo a política real. Então, o que aconteceu? Maquiavel afastou-se daquela concepção ideal de política. Ele concentrou sua reflexão na constatação de que o poder político tem como função regular as lutas e tensões entre os grupos sociais. No entendimento dele, eram basicamente os dois grupos. Os grupos dos poderosos e o povo. Parece um pouco uma aula anterior nossa aí, né, gente? Essas lutas e tensões existiriam sempre, de tal forma que seria ilusão buscar um bem comum para todos. Mas, se a política não tem como objetivo o bem comum, então qual é o objetivo da política? E Maquiavel vai dizer que a política tem como objetivo a manutenção do poder do Estado. E para manter esse poder, o governante tem que lutar com todas as armas possíveis, sempre atento às correlações de forças que se mostram a cada instante. Ou seja, o que importa é o poder do Estado. A ação política não cabe nos limites do juízo moral. O governante deve fazer aquilo que a cada momento se mostra interessante, para conservar o seu poder. Não se trata de uma decisão moral, mas de uma decisão que atende à lógica do poder. Então, ele vai ter uma certa separação entre ética e política aqui. Maquiavel vai dizer o seguinte, que na ação política não são os princípios morais que contam, mas sim os resultados. Daí que as pessoas confundem, que utilizam muito aquela frase, os fins justificam os meios. Que, na verdade, ele nunca disse. O que as pessoas confundem é porque essa frase, se ela for aplicada aleatoriamente, ela pode trazer diversos equívocos. Não é qualquer fim que justifica qualquer meio. O que ele está dizendo é o seguinte, que no caso do Estado, a finalidade que é a conservação e manutenção do poder do Estado, é que é a finalidade. Então, você vai utilizar meios para manutenção dessa finalidade. Mas, nesse caso especificamente, ele não está falando que qualquer fim justifica qualquer meio. Aí sim, você poderia pensar na palavra maquiavélico no sentido pejorativo que é utilizado hoje. O filósofo, no caso Maquiavel, ele faz uma análise que não é moral, dos atos dos governantes. Ele mostrou o quê? Que em momentos as suas opções foram interessantes para a manutenção do poder político. Essa franqueza, esse modo de ver as coisas de forma mais realista, sem idealizar a política, fez com que a gente tomasse esse sentido pejorativo da palavra maquiavélico. Ou seja, vem de maquiavélico por quê? Comportamento sem moral. E, na verdade, não é isso que Maquiavel está dizendo. Ele está dizendo simplesmente que a moral não se aplica em determinadas circunstâncias da política. Na verdade, ele não está... Por exemplo, Maquiavel nunca seria a favor, por exemplo, da corrupção que a gente visualiza no mundo de hoje. Na verdade, o que ele está dizendo é o seguinte, o Estado, para manter o seu poder, se utiliza de meios que não são necessariamente meios que as pessoas falam nossa, são meios mais adequados à política do bom príncipe, esse é o bom príncipe, etc. O príncipe não tem que ser aquele cara bonzinho, ele tem que manter o poder do Estado. O que a gente tem que reter do pensamento dele é que ele inaugura um novo patamar da reflexão política. Ele procura compreender e descrever a ação política como ela se dá realmente. E, no início da Idade Moderna, a política vai se desvincular da moral e da religião. E é bacana porque, a partir daí, ela vai ter uma esfera autônoma. Ela vai ter uma autonomia. Nesse sentido, o campo da política, os fins vão justificar os meios. Por quê? Porque ele não vai mais buscar aquele campo moral, que você não pode separar meios e fins. Vocês lembram que, na aula de ética, a gente fala que meios éticos, fins éticos, precisam também de meios éticos. Você não consegue atingir uma coisa sem a outra. Na política, não. Às vezes, você pode ter uma política cujos fins justificam os meios. Outra questão que ocupou bastante os filósofos no século XVII e XVIII foi a justificação racional para a existência das sociedades humanas e para a criação do Estado. De modo geral, essa preocupação se apresentou da seguinte forma. Qual é a natureza do ser humano? Qual é o seu estado natural? Em suas diversas conjecturas, os filósofos chegaram, em geral, à conclusão básica de que os seres humanos são, por natureza, bonito. Olha, livres e iguais. Então, como a gente pode explicar a existência do Estado e legitimar esse poder? Com base na tese de que todos são naturalmente livres e iguais, eles deduziram que, em dado momento, por um conjunto de circunstâncias e necessidades, os indivíduos viram-se obrigados a abandonar a liberdade e estabelecer entre si um acordo. É o famoso pacto ou contrato social que deu origem ao Estado. Daí que vem a teoria que a gente chama de contratualismo. Por exemplo, de Thomas Hobbes, John Locke, John Jack Rousseau. O primeiro grande contratualista foi Thomas Hobbes. Ele, na sua investigação, concluiu que o ser humano, embora vivendo em sociedade, ele não possui um instinto natural de sociabilidade. Assim como afirmava Aristóteles. Para ele, cada indivíduo sempre encara-se a semelhante como um concorrente que precisa ser dominado. Onde não houve o domínio de um grupo sobre o outro, de um indivíduo sobre o outro, existirá sempre uma competição intensa até que esse domínio seja alcançado. Tal tese está vinculada à concepção materialista e mecanicista da realidade que foi proposta por ele. A consequência dessa disputa infindável entre seres humanos em estado de natureza surgiu, teria sido em surgimento de um estado de guerra e de matança permanente nas comunidades primitivas. Por isso, nas palavras dele, o homem é o lobo do homem. Homo, homini, lupus. Só havia uma solução para dar fim a essa brutalidade primitiva. A criação artificial de uma sociedade política administrada pelo estado. Para isso, os indivíduos tiveram que firmar um contrato entre si. O que a gente acabou de falar, o contrato social. Pelo qual cada um transferiria seu poder de governar a si próprio a um terceiro, o estado. Para que este governasse a todos. Impondo a ordem, a segurança, uma certa direção a esse estado de natureza. Ele apresentou essas ideias, primeiro num livro chamado Cidadão, do Cidadão, e depois no Leviatã. Essa obra, essa última, compara o estado a uma criação monstruosa do ser humano, destinada, por fim, à anarquia e ao caos das relações humanas. Inclusive, o nome Leviatã se refere a um monstro bíblico, no livro de Jó. John Locke. John Locke, assim como Hobbes, ele refletiu sobre a origem do poder político e sua necessidade de congregar os seres humanos que, no estado de natureza, viviam isolados. Só que, enquanto Hobbes imagina um estado de natureza marcado pela violência, pela guerra de todos contra todos, John Locke, ele faz uma reflexão mais moderada. Ele vai falar sobre o estado de natureza como condição na qual, pela falta de uma normatização geral, cada um seria juiz da sua própria causa. O que levaria ao sujeito de problemas de relações entre os indivíduos. Então, para evitar esses problemas, é que o estado foi criado. Então, a função dele seria o quê? Garantir a segurança dos indivíduos, dos seus direitos naturais, como, por exemplo, a liberdade, propriedade, como expõe o Locke na sua obra Segundo Tratado sobre o Governo. Também, diferente de Thomas Hobbes, ele vai conceber a sociedade política como um meio de assegurar os direitos naturais. Não o contrário, lá ele está abdicando, aqui não, é assegurando os direitos naturais. Isso, e não como resultado de uma transferência dos direitos dos indivíduos ao governante. Então, nasceu, com o John Locke, uma concepção de Estado liberal, segundo a qual o Estado deve regular as relações entre os indivíduos e atuar como juiz nos conflitos sociais. Mas, deve-se fazer isso garantindo aquilo que precede a própria criação do Estado, as liberdades e os direitos individuais, tanto no que se refere ao pensamento e a sua expressão, quanto à propriedade e atividade econômica. E um terceiro filósofo, também considerado contratualista, o Jean-Jacques Rousseau, vai falar na sua obra Discurso sobre a Origem da Desigualdade entre os Homens, ele vai glorificar os valores da vida natural e vai atacar a corrupção, a vareza e os vícios da sociedade civilizada. Ele vai exaltar a liberdade que o selvagem teria desfrutado na pureza do Estado natural, contrapondo com a falsidade e o artificialismo da vida civilizada. Então, vocês percebem que é uma visão totalmente oposta, por exemplo, à visão de Thomas Hobbes. O que ele vai dizer numa outra obra chamada Do Contrato Social? Ele procurou investigar não só a origem do poder político, a existência ou não de uma justificativa válida para os indivíduos originalmente livres, terem submetido sua liberdade ao poder político do Estado, mas também a condição necessária para que esse poder político seja legítimo. Ele vai defender a tese que o único fundamento legítimo do poder político é o pacto social, pelo qual cada cidadão, como membro de um povo, concorda em submeter sua vontade particular à vontade geral. De novo, falando de uma certa abdicação de direitos. Isso significa que cada indivíduo, como cidadão, somente deve a obediência ao poder político, sem esse poder representar a vontade geral do povo ao qual pertence. O compromisso de cada cidadão é com o seu povo, somente com o povo. E somente o povo é a fonte legítima da soberania do Estado. Cada cidadão assume obrigações em relação à comunidade política, sem estar submetido à vontade particular de uma única pessoa. Unindo-se a todos, só deve obedecer às leis que, por sua vez, devem exprimir a vontade geral. Desse modo, respeitar as leis é mesmo que obedecer à vontade geral, e, ao mesmo tempo, é respeitar a si mesmo, sua própria vontade como cidadão, cujo interesse deve ser o bem comum. Então, vocês percebem que, como para Thomas Hobbes, a pessoa está abdicando totalmente de seus direitos, mas em prol do Estado. Aqui, não. Aqui, a pessoa está pensando sempre na ideia de bem comum, na ideia de vontade geral. Não é mais aquela ideia que o homem é o lobo do homem, etc. Não, na verdade, ele pensa o contrário. A sociedade civilizada é ela que vai acabar corrompendo o ser humano, o indivíduo. Mas, na verdade, é necessário esse pacto social exatamente para o bem da comunidade política. Outra pessoa também muito falada, principalmente quando a gente estuda em História e os Poderes, é o Montesquieu. O mais conhecido como Barão de Montesquieu, na verdade, o nome dele era Charles de Secondas. A teoria a respeito de uma das características mais interessantes do Estado, a divisão funcional dos três poderes, que a gente usa até hoje. Eu refleti sobre a possibilidade de abuso do poder nas monarquias. De Montesquieu propôs que se estabelecesse a divisão do poder político em três instâncias. O poder legislativo, que elabora e aprova as leis. O poder executivo, que executa as normas e decisões relativas à administração pública. E o poder judiciário, que aplica as leis e distribui a proteção jurisdicional pedido aos juízes. No livro dele, chama-se O Espírito das Leis. Ele descreve essa questão dos poderes. Mas, embora já houvesse, na época, uma divisão de poderes próxima da proposta por ele, é significativa na obra dele a ênfase que ele atribuiu à necessidade dessa separação desses poderes, que devem ser exercidos por pessoas diferentes, e a necessidade de um equilíbrio entre esses poderes. Não pode ter nenhum que seja superior ao outro. Todos eles são importantes igualmente. Outro filósofo, muito importante também para a análise política, agora nós já estamos fugindo um pouco dos contratualistas, é o Friedrich Hegel, que vai criticar a concepção liberal do Estado, que foi encontrada em John Locke, em Rousseau, uma vez que essa concepção parte da ideia do indivíduo isolado, que posteriormente se organizou em sociedade. Para Hegel, isso é um equívoco. Não existe indivíduo em estado de natureza. O indivíduo humano é um ser social que só encontra seu sentido no Estado. O indivíduo isolado seria uma abstração. É interessante porque a gente lembra um pouco de Aristóteles. O ser humano é um ser social. Lógico que a reflexão proposta por Hegel é outra, é mais avançada um pouco porque ela já está partindo de uma ideia, tentando se contrapor ao liberalismo. O Estado, para Hegel, por exemplo, não é uma simples soma de muitos indivíduos. Ele não é formado a partir da vontade deles, nem é fruto de um contrato. De acordo com a reflexão dele, o indivíduo é a parte orgânica de um todo, o Estado. É historicamente situado alguém que fala uma língua e é criado dentro de uma tradição. Essas características são anteriores a cada um dos indivíduos isolados. E são elas que definem como ser. Ele considera o Estado como aquilo que precede o indivíduo. É concebido, portanto, como o fundador da sociedade civil. É o contrário de Rousseau, por exemplo, para quem é a sociedade, os indivíduos em esse conjunto, é que cria um Estado. Na verdade, aqui é o contrário. É o Estado que precede o indivíduo. Para entender um pouco melhor essa concepção de Hegel, a gente tem que recordar um pouco a filosofia dele. Para Hegel, a realidade é a manifestação da razão ao Espírito. O Estado, então, é a manifestação do Espírito objetivo em seu desenvolvimento. Uma esfera que concilia a universalidade humana, com os interesses particulares dos indivíduos e da sociedade civil. Sendo uma manifestação da razão, o Estado possui universalidade, que está acima da soma dos interesses individuais. Então, por aí vocês percebem que a contradição, na verdade, o contraponto de Hegel aos filósofos anteriores é isso. O Estado é essa manifestação do Espírito objetivo. E ele precede o indivíduo, não ao contrário, não é o indivíduo que precede o Estado, como nos filósofos contratualistas, por exemplo, e na filosofia do liberalismo. E Marx e Engels? São muito famosos por causa do marxismo, por causa do comunismo, por causa exatamente... a gente acaba estudando muito isso em história, então, sociologia. Todos os dois vão falar o seguinte, que a sociedade humana primitiva era uma sociedade sem classes e sem Estado. Nessa sociedade pré-civilizada, as funções administrativas eram exercidas pelo conjunto dos membros da comunidade. Eles dão exemplo do clã, da tribo. Em determinado estágio do desenvolvimento histórico, certas funções administrativas, que antes eram exercidas pelo conjunto, elas foram privativas de um grupo separado de pessoas, que detinham o poder para impor normas, a organização da vida coletiva. Então, parece um pouco com o que a gente viu em aulas anteriores sobre Marx. Então, esse grupo que vai tomar esse poder para si vai impor normas e organização. E é através desse núcleo que vai se desenvolver o Estado. Isso teria ocorrido, segundo Marx e Engels, em certo momento de desenvolvimento econômico, que coincidiu com o surgimento das desigualdades de classes, e dos conflitos entre explorados e exploradores. O papel do Estado teria sido de amenizar o choque desses conflitos. Na verdade, o que o Estado aqui está para defender, como a gente falou na aula anterior, defender um determinado grupo, para evitar, por exemplo, a luta direta entre as classes antagônicas. Marx e Engels, eles vão conceber o Estado atuando geralmente como instrumento de domínio de classes. Então, na sociedade capitalista, por exemplo, o domínio de classes se identificaria diretamente com a proteção da propriedade privada, dos que possuem, contrariando os interesses daqueles que nada têm. Então, proteger a propriedade privada capitalista implica preservar as relações sociais, as normas jurídicas e a segurança dos proprietários burgueses. Então, na verdade, o Estado aqui não está para ser mediador, ele está aqui para conservar, para ser a favor de um certo grupo social. Essa concepção de Estado, como instrumento de dominação de uma classe sobre outra, estabeleceu uma relação entre as condições materiais de existência de certa sociedade e a forma de Estado que ele adota. O Estado é determinado pela estrutura social, de modo a atender às demandas específicas de uma forma de sociabilidade, garantindo que ela seja mantida. Então, o Estado só é necessário para quê? No sentido de um caráter antissocial dessa vida. Ou seja, o Estado existe para administrar os problemas causados pela forma antissocial, desigual e excludente da sociedade civil. E só poderia deixar de existir quando a sociedade não fosse mais dividida em classes antagônicas, quando não houvesse desigualdade. Marx e Engels vão diferenciar dos outros pensadores, porque a sua crítica ao Estado não visava atingir uma outra forma de Estado, mas a própria essência do Estado, de qualquer Estado para eles. O Estado origina-se exatamente das insuficiências de uma sociedade em realizar em si mesma, de forma concreta, os ideais universalistas, garantir a sua dinâmica, igualdade de condições sociais. Então, ele nasce da desigualdade e para manter a desigualdade. Então, basicamente, é isso. Então, um pouco da história da política. Lógico que a gente tem vários outros autores. Eu dei foco, principalmente, a esses autores que são tratados no livro Fundamentos de Filosofia do Gilberto, o Trim e o Mirna Fernandes. Mas existem vários outros pensadores que também pensaram a política nas suas diversas formas. Mas eu vejo que esses pensadores cujos recortes foram feitos nessa aula já são suficientes para a gente compreender um panorama da política na história. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários. Até mais.